Pela mulher sentada que gosta da putaria E gosta do que gosta de gostar A sozinha é tarde pra não acostumar Tem mulher que quer a muita vida só Diga, 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 diga É só sentada, sei lá, não sentada que não Joga pra cima Bosta porra, bota com canina Bota, 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 bota Bota, ô filha Bota, ô filha Você era loter, sei lá, não sentada que não elo ab consumed E tá, dá em viagem, bota, bota, bota Bota, 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 bota Pra ver se euising, eu amo Bota, 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 bota Porque você não Ready? Vê esse ai Olha! Tame! 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 É baia, viu meu irmão? Tá doido! Tá pequeno, rica, né? Eu também! Não vale nada! É gostosa! É gostosa! Minha mulher lhe disse! Escutou! Vimanca, puta! Vimanca! Ela se acha! Pronto! Acabou! Acabou tudo com ela! Por que você não veio que ele fala comigo no direto? Todavia! Todavia! E ele gosta de beijar! O negócio dele é beijar! O negócio dele é beijar! Ele não quer saber de nada! Ele não vai nem ir pra nada! O negócio dele é beijar! Ele quer língua na língua! Olha! Eita car! Passado! Passado! Assado. Quase entrei no beijo, vocês também. Assado.